O jogo termina, 1 para o Corinthians, 4 para o Palmeiras, bandi em você, 9... 16 segundos, o clube mineiro empatou a partida aos 17 minutos com Isaías. O Cruzeiro dominou todo o primeiro tempo e virou o placar com Ricardinho, que chotou no canto direito, sem chance de defesa para Marcos. No segundo tempo, o Palmeiras começou a reação. Evair empatou, 2 a 2, cobrando falta aos 13 minutos. Aos 31, Alex virou para 3 a 2. Começou um festival de gols. Evair aumentou o placar aos 33. Aos 40, Marcelo Ramos, do Cruzeiro, diminuiu a diferença, 4 a 3. Um minuto depois, Eulê fez 5 a 3 para o Palmeiras. Aos 47, Paulo Nunes marcou o sexto. E aos 49, Eulê fechou o placar, 7 a 3. O jogo de volta será dia 29 em Belo Horizonte. O Palmeiras pode perder por até 3 gols de diferença.